Então agora, a gente vai começar oficialmente a parte do assunto de orientação de objetos. E a gente vai começar a parte de orientação de objetos com exercício. Como eu falei para vocês, as nossas aulas são assim, vocês trabalham. Você não senta aí e fica babando e aí... E esse nosso primeiro exercício é um exercício sobre financiamento. E essa ilustração é muito importante, porque o cara fica até o fim da aula perguntando por que do outro lado tem uma batata, tá certo? Então, eu não sei, gente. Aliás, eu sei. Mistério. Bom, então, a gente vai fazer um exercício agora sobre um financiamento. Então, esse exercício basicamente é o seguinte. Imagine que existe uma associação de bairro, certo? Que realiza várias coisas, mas ela também faz empréstimos populares a juros baixos, tudo bem? Então, chega lá o camarada, quer fazer um empréstimo popular, é aquele empréstimo que, sei lá, mil reais, tá certo? Então, hoje em dia, tem associações que podem fazer isso, tudo bem? E todo o controle do empréstimo é feito no papel, certo? Isso é no padaria. Já viu aquelas padarias que o cara vai montando? Então, ele faz tudo no papel, tá? Então, no último ano, a procura foi tão alta que a associação não está dando conta de controlar os empréstimos em papel. O problema está claro? Bom, você foi contratado pela associação para resolver esse problema do controle do empréstimo. Então, os caras chegaram lá, te contrataram, disseram, ó, você precisa dar um jeito nisso aí. Então, o que vocês vão fazer agora? Cada um vai pegar uma folha de papel, vai escrever seu nome, seu RA, tá certo? E vai enumerar em alto nível, tá certo? Eu não estou pedindo para você fazer código, linguagem semelhante, tá gente? Nem em parte. Enumerar em alto nível quais as ações que você realizaria do início até o final do processo, uma vez que você for contratado. Do início até o final, quer dizer, desde a hora que você começou até a hora que você entregou, testou e fez tudo, certo? Finalizou. Então, quase o que ele vem nesse projeto? Hã? Quase o que? Quase o que ele vem nesse projeto? Bom, é isso aí você que tem que pensar. Pense aí o que você vai fazer. O cara me contrata e se eu pediu que ele quer troar. É difícil, né? Pense sobre isso. Pense sobre isso também. Tá certo? Tudo bem? Você vai enumerar em alto nível. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Não. Não? Você vai fazer como se fosse um roteiro de coisas que você vai fazer. Do começo até o fim em alto nível. Tá certo? Primeiro, o cara resolveu te contratar. Não necessariamente você já definiu o preço. Você resolveu te contratar. Aí, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Né? Tá? Eu estou considerando zero. Tudo que você sabe é isso que eu acabei de falar. Mais nada. Tá certo? Só que você foi contratado. Tudo bem? E aí você vai dizer assim, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Depois eu vou fazer isso. Mas em alto nível. Eu estou imaginando que vão ser uns cinco ou seis itens. Tá certo? Primeiro eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Até o momento que você está listando todas as tarefas que você vai fazer até terminou. Terminou. Obrigado. Tchau. E você foi embora. Tá certo? Quais são as tarefas que você vai fazer em alto nível? Entenderam? Boa. Então... O problema que a gente quer resolver é o do fluxo do caixa. O problema que você quer resolver é o controle dos empréstimos. Não é fluxo de caixa em geral. Certo? O empréstimo é feito em papel. Você foi contratado para resolver o problema de controle de empréstimos. Só controlar empréstimos. Não é nada. Você não vai fazer... Não vai informatizar a associação inteira. É só controlar empréstimos. Tudo bem? Vamos voltar à questão. E aí? Agora, antes de dizer para vocês o que eu penso sobre isso, eu quero ouvir vocês. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar... Como é teu nome? É um... Eu sou Henrique. Henrique. Eu fico sempre perguntando, tá gente? Henrique. Diz aí o que você colocou. Eu coloquei três coisas. Três coisas? Primeiro, eu queria que é fácil. Para vocês querem terminar o básico. Ela tem três opções no princípio. Uma delas é... Quer dizer, quatro, mas eu estava aqui nesse círculo. Uma delas é você criar um novo cliente. Você registrar um cliente novo. Uma é você adicionar um... Um empréstimo. E na verdade é adicionada e adivita ao cliente. E o que eu faço é o correspondente. E um no valor de quinta. Onde o cliente pode adivinuir o valor de adivita dele. Tá. Então você... A primeira coisa foi criar uma interface e você especificou quais são as coisas que vão ter nessas... As interfaces que você vai ter. Segundo. Uma coisa é criar um sistema de armazenamento. Onde vai vacinar os dados dos clientes. De maneira que o interesse segura, o único que ele se modifica, ele sempre é o copinho de nada. Certo. Criar um sistema de armazenamento. O que mais? Criar só um sistema de cálculo de juros. E depois fazer um sistema de cálculo de juros. Ok. Quem pensou diferente? Quem fez itens bem diferentes desse aí? Vai lá. Como é teu nome? Gabriel. Gabriel. Fala aí, Gabriel. Eu coloquei que eu ia solicitar uma reunião para poder saber quais informações são necessárias para se fazer um empréstimo. Uma reunião para saber as informações. Isso. E quais os modos de pagamento são possíveis. Os modos de pagamento são possíveis. Ok. Depois eu farei uma análise do tempo de desenvolvimento. Análise, desenvolvimento. E depois calcularia o preço. O sistema baseado no preço barra hora. Certo. Calcularia o preço. Eu iria fazer a proposta. Aí você faria a proposta. Eu estou repetindo o que vocês estão falando, porque como está gravado, se não o pessoal que está, se vocês um dia forem assistir, vai ficar um negócio gudo, vocês não sabem o que está acontecendo. Beleza. Quem mais? Antes de comentar, eu só quero ouvir as opiniões e eu vou comentar. Quem mais? Fala aí. Como é teu nome? Meu nome é Gabriel. Gabriel também. Eu me fiz cinco perguntas. Primeiro, eu quero perguntar para o empregador quais são os dados necessários para o armazenamento dos empréstimos. Quais são os dados? Para quem? Segundo, definir o tipo de estrutura de dados que eu vou fazer armazenar os... Tipo de empréstimos, dependendo da necessidade de busca, da quantidade de armazenamento disponível para usar e também dos dados que eu preciso armazenar. Certo. Terceiro, desenvolveu o código em si. Desenvolveu o código. Quarto, desenvolveu a interface ligada para o operador do cache conseguir utilizar, se precisar determinar essas coisas. Quinto, é entregar o projeto. Entregar o projeto, ok. Alguém pensou alguma coisa que seja diferente dessas três abordagens? Vai lá. Usou uma planilha. O teu nome é? O teu nome é? Isso. Uma planilha. Você vai entregar uma planilha para o cara e diz, pô cara, usa uma planilha. Boa, gostei dessa. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu tinha mudado... Todo mundo é uma planilha. É, pô cara. Onde é que está indo o mundo, né? Na verdade, no mundo real, para uma associação, o melhor seria uma planilha. Mas vamos fazer de conta que a melhor não é... A solução não é essa. Vamos fazer de conta aqui isso. É que eu criei um problema simples para a gente poder discutir aqui na sala. Se eu fizesse um mega sistema, ia ficar complicado. Mas realmente o problema simples seria melhor uma planilha. Vamos fazer de conta que ele é complicado o suficiente para não precisar de uma planilha. Bom, eu vou comentar o que vocês falaram, tá certo? Na verdade, com os dados que eu dei para vocês, talvez alguns de vocês não soubessem exatamente o que eu estava querendo. Mas eu fiz isso de propósito. Porque no fundo eu não estou preocupado com a resposta certa ou com a resposta errada. Eu estou preocupado em trabalhar com vocês a visão que vocês têm nesse momento sobre o que vocês fazem. Vocês, no curso de computação, a gente começa de uma forma antiga. E eu faço questão de dizer que é antiga porque eu acho que é antiga. Tá certo? A gente ensina as pessoas a programar computadores. Isso já está muito ultrapassado na minha visão. Apesar do mundo inteiro fazer assim. A gente faz com que as pessoas acreditem que a coisa mais importante para alguém ser um professor de informática é saber programar um computador. Mas há muito tempo isso deixou de ser a coisa mais importante. Há muito tempo. Tá certo? Por quê? Porque a gente foi aprendendo com os anos que um bom sistema, uma boa solução, exige um conjunto de habilidades diferentes. O mundo todo está mudando. Vocês vão aprender daqui para frente muitas coisas em relação a dados. Se vocês fizerem comigo esse canto de dados, vocês vão ver que eu vou falar para vocês que uma das grandes crimes que a gente faz é não dar importância para os dados desde o começo do curso, desde que vocês começaram o curso. Aí as pessoas acham que a coisa mais importante que existe é um programa. E não é. Mas não é só isso. Hoje a questão não é chamar atenção para os dados. Mas é chamar atenção que existe um processo maior. E por que eu quero chamar atenção que existe um processo maior? Porque alguns de vocês podem ter sido levados a pensar no programa. Porque essa é uma disciplina de programação. E alguém fala assim. Mas por que o professor vai fazer todo esse paranauê se na verdade a gente veio aqui para aprender a programar? É porque na verdade é o seguinte. Vocês estão saindo do jardim da infância, em que os caras enfiavam você na frente de um computador e ficavam botando vocês para resolver programas complicados. A gente não vai fazer mais isso. Essa disciplina não tem mais esse propósito. Está certo? Então, aquelas coisas que vocês aprendem, elas são fundamentais. Mas elas tiveram o seu papel. Agora, a gente vai começar a se aproximar das organizações. E vai começar a pensar como a gente vai fazer coisas para solucionar os problemas deles. A orientação ao objeto, quando ela nasceu, ela nasceu com enfoque de programas. Mas ela se ampliou. E ela virou um universo que envolve quase tudo. Então, eu vou mostrar para vocês depois sobre a história da orientação ao objeto. E vocês vão entender que agora a gente não faz só programas orientados ao objeto. A orientação ao objeto influenciou tudo. Inclusive, o que a gente chama de análise. Está certo? Bom, então, na verdade, a expectativa é que antes de pensar na solução, vocês tivessem pensado, se eu fosse, se me fosse dado esse desafio, eu diria, bom, em alto nível, eu primeiro teria que levantar os requisitos. Alguém já ouviu falar de levantamento de requisitos? Ainda não, porque vocês vão ver isso em uma disciplina chamada engenharia de software. Não é a minha intenção aqui ensinar engenharia de software. Eu não vou mostrar isso em detalhes. É só para vocês saberem que isso existe. Está certo? E o que é o levantamento de requisitos? O levantamento de requisitos é a hora que eu chego do lado do cara que precisa do sistema, o cara que vai fazer o sistema de empréstimo, e eu tento entender o problema dele. Em detalhes. Ô, mestre, como é que você faz o empréstimo? Está certo? Ah, o cara chega aqui, quais são os tipos de valores que você usa? Qual é a não sei o quê, tatatatatá. E a orientação a objeto influencia isso? Sim. Eu vou mostrar para vocês que desde esse estágio, nós pensamos em objetos. Já. E é isso que é o interessante. E é por isso que a orientação a objeto fez tanto sucesso. Porque o trânsito que vai, desde a hora que você conversa com o usuário, até o código rodando, vocês vão usar a mesma metáfora, a mesma concepção. Vão falar a mesma linguagem. Desde que a gente inventou a orientação a objetos, você é capaz de discutir com o usuário. Eu já fiz isso várias vezes. Eu pego o meu modelo, eu não mostro o código, mas eu pego o meu modelo e discuto com o usuário. E isso aqui? Eu faço um diagrama e discuto com o usuário, de objetos. Tá? Então, além disso, depois que você fez esse levantamento de requisitos e sabe o que você quer fazer, você vai fazer um projeto, vai implementar esse projeto e vai testar e avaliar. Eu fiz isso aqui em alto nível porque não é minha intenção aqui mostrar, porque tem várias formas de fazer isso, em cascata, em literativo. Eu não vou entrar nisso, porque aí seria uma aula de engenharia de software. Mas é só para dizer para vocês que existe um processo que é maior, cujo implementação é um pedaço dele. Em orientação a objeto, a gente precisa estar ciente disso, porque a gente vai lidar com isso o tempo todo. Tá? E por que a gente tem que estar ciente disso? Porque a orientação a objeto, ela tem duas raízes muito importantes. Uma que a gente vai começar a tratar hoje e na outra que a gente vai tratar na próxima aula. E depende muito do exercício que vocês vão fazer em casa. As duas raízes são, uma, ela é uma excelente metáfora. Porque se percebeu com os anos que nós pensamos na forma de classe de objetos. É a forma como a gente pensa o mundo. Certo? Por exemplo, vocês acreditam que isso é um objeto. Apesar de não ser. Mas vocês acreditam que é. Tá? Isso aqui é uma aula de Matrix. Eu quero sair daqui repensando o mundo. É, professor. A aula de classe, não seria que era igual a ideia da muda-deia do batão lá? Sim. Tem origens lá na filosofia, tem origens em várias coisas. A construção da ideia de classes, etc, etc, ela foi feita durante a história. Mas se prova hoje que o nosso próspero pensamento, independente de qualquer coisa, é baseado nisso. Então, na verdade, quando a gente tá trabalhando com usuário, a gente tá preocupado com o que a gente chama de universo de discurso. E o que que é o universo de discurso? A ideia básica é que no mundo existem vários elementos que são físicos, por exemplo, pessoas, objetos, e abstratos. Por exemplo, a gente tá falando hoje sobre empréstimo. Empréstimo. Vocês vão ser capazes, nós, seres humanos, somos capazes de pensar em empréstimo como se fosse um objeto. Mas não existe empréstimo. Empréstimo é uma coisa que ela não existe. Ela só está na mente distribuída de um conjunto de pessoas. Aquela que tomou e aquela que tá dando empréstimo. Mas, no fundo, não tem um negócio aí andando na rua chamado empréstimo. Tá certo? É apenas um objeto abstrato. Se as duas pessoas morrerem, talvez, esse objeto abstrato desapareça, porque ele nunca existiu. Tá? E este conjunto, universo de discurso, que a gente chama, se transforma num conjunto de coisas abstratas. Que vão ser os dados e os processos e os relacionamentos entre eles. Então, esta representação abstrata que nós fazemos sobre o universo de discurso, está na raiz da orientação ao objeto. Por quê? Porque até antes da orientação ao objeto, nunca se pensou em fazer uma associação na forma como os seres humanos pensam e a forma como você faz as coisas no computador. Sempre foram duas coisas distintas. E, a partir da orientação ao objeto, começou a se pensar, poxa, mas a gente podia usar a forma como o ser humano organiza as ideias para estruturar a forma como a gente faz as coisas. E a raiz de tudo é a abstração. Tá certo? E entender a abstração é entender a raiz do que vocês têm que fazer nesse momento que vocês estão fazendo o projeto com os usuários. Tá? Então, quando você quer resolver um problema, você vai escolher uma abstração da realidade. E a primeira coisa importante para vocês entenderem é, se todos nós, cada um de nós sentar com o usuário e conversar, provavelmente cada um vai montar um modelo abstrato diferente. Nenhum deles é certo, nenhum deles é errado. É apenas uma escolha. Toda abstração é uma escolha. E a escolha, ela deixa de lado alguns detalhes e coloca outros detalhes. Por quê? Por que a gente tem que deixar de lado detalhes? Porque o mundo real, ele é infinitamente complexo. Nós somos incapazes de capturar na nossa mente o mundo real. Então, a gente precisa jogar fora coisas que a gente acha que não são relevantes. Tá certo? Por exemplo, você não vai sentar para o usuário e falar assim, quando você faz um empréstimo, antes de dar um empréstimo, você vai no banheiro, por que você não pergunta isso? Porque isso é irrelevante. Tá certo? Então, você simplesmente abstrai. Mas pode ser que o cara vá no banheiro. E daí? Isso afeta o sistema? Isso é o mundo real. Mas você tem que jogar fora coisas que não interessam e deixar só o que você acha que é relevante. Às vezes, a gente comete erros porque a gente joga fora coisas que são relevantes e que a gente não prestou atenção. Então, a abstração é um processo mental em que você escolhe coisas e representa o seu universo de discurso. Tá certo? Então, você vai isolar o aspecto dependendo do problema que você quer resolver. E isso ajuda a gerenciar a complexidade. Ajudar a gerenciar a complexidade é uma das coisas que a gente vai aprender a fazer nesse curso. Vocês estão saindo do jardim da infância, daquele negócio de fazer aqueles programinhas pequenos e agora vocês vão se preparar para fazer coisa grande. Grande mesmo. Porque é assim que a gente trabalha no banheiro. Então, vocês vão ter que aprender a gerenciar a complexidade e os objetos vão ajudar a gente. Então, a gente tem uma capacidade de ver coisas no mundo real e abstrair. Por exemplo, o que vocês acham que é isso aqui? Uma fila? Mas no fundo, no fundo, não tem nada aí. Tem um conjunto de pessoas. Mas, nós pensamos numa fila. Na nossa mente existe uma abstração. E na mente dessas pessoas que estão comprando a fila também, talvez. Então, essas pessoas que estão ali em pé, elas vão... A primeira vai sair primeiro, porque todas elas estão compartilhando uma abstração. Mas, no fundo, não existe nada. É um conjunto de pessoas em pé. Certo? É isso que vocês têm que começar a entender. E aqui vocês vão imaginar que isso aqui é o quê? Uma pilha. E aí, vai. Isso aqui é uma rede. Uma árvore. Ainda mais que vocês acabaram de sair de estudar de dados. Bom, mas o que os objetos têm a ver com a engenharia de software? Está certo? Por que isso é importante? E aí, eu estou falando de engenharia de software porque a gente está falando naquele processo maior. Está certo? Como é que a gente modela o mundo? Como é que nós pensamos o mundo? Então, existe no mundo uma ilusão que o mundo é formado de objetos. E a palavra ilusão porque se você ler os estudos mais recentes, é óbvio, é uma ilusão. Não existe objeto. Nada é permanente. Tudo no mundo se transforma. Objetos são uma abstração que a gente faz das coisas. Por exemplo, durante toda a vida de vocês, pode ser que todas as células do seu corpo tenham se modificado. Então, durante a vida de vocês, vocês vão deixar de ser aquela pessoa anterior porque todas as células mudaram. Você não é mais aquela mesma. Cada dia vocês estão diferentes. Mas já pensou se você entrasse na sala e falasse, olha, quem é você? Aí chegou no dia seguinte porque algumas células se acomodaram, você entra e fala, olha, quem é você? Aí você fala, eu sou a mesma pessoa. Não, você não é a mesma pessoa porque algumas células se acomodaram. É aquela história que ninguém passa no mesmo rio duas vezes. Só que o nosso cérebro não pode operar assim. A gente tem que acreditar que as coisas permanecem, que o rio é sempre o mesmo, que as pessoas são sempre as mesmas para poder operar no mundo. Então existe a noção intuitiva de objetos. O nosso cérebro tem uma capacidade gigantesca de fazer o seguinte. Aqui eu tenho que escurecer mais a sala. Eu pergunto para vocês o que vocês estão vendo aí. É uma batalha? E o que é isso aqui? Um cavaleiro. E isso aqui? Um coelho. Um coelho fugindo para quem é esse jogo. Eu gosto dessa aula porque sempre saem umas coisas boas assim. Um coelho. Vamos ver. Esse é um quadro de Félix Zin. E se a gente aproximar bastante, por exemplo aqui, você vai perceber que na verdade isso são borrões. vocês estão rindo, mas é verdade, são borrões. Não tem nenhum cavaleiro desenhado aí. Cara, olha bem. Certo? Só que ele conseguiu dominar com maestria uma técnica que é ele consegue fazer um esboço suficientemente construído que faz o seu cérebro montar a imagem do cavaleiro. Certo? E é isso que a gente faz o tempo todo no mundo. Olha isso aqui. Isso aqui é um pincel assim. Cara, como o cara fez você achar que isso é um monte de gente correndo atrás? Eu não sei. É que o cara é um gênio. Mas no fundo, tudo isso está só na sua mente e não existe. Você consegue entender isso? Montanha, por exemplo. O que é uma montanha? Vocês acham que uma montanha é um objeto? Se eu pedisse para cada um, eu já fiz isso uma vez na sala, pegar um mapa de uma foto aérea de uma montanha e cada um traçar um contorno. Não vai ter nenhum contorno que é igual ao outro. Por quê? Porque a montanha ela não existe, né? Na verdade, a montanha é um movimento, depende do tipo de montanha, né? Não estou dando uma aula de geossciências aqui, mas tem montanhas que são formadas pelas placas tectônicas que se movem e se comprimem. Isso, na verdade, é uma elevação do solo. formada por esse movimento aqui. Mas você olha e diz, ah, montanha. Mas esse objeto ele não existe, ele está na sua mente, tá? Por exemplo, estação rodoviária. Ah, não veio a fotografia. Eu tinha uma fotografia da estação rodoviária. Estação rodoviária. Vocês acham que isso pode ser um objeto? Na mente, em vocês? Sim. Aí eu pergunto, suponha que estação rodoviária seja um objeto. Os ônibus da estação fazem parte do objeto? Não. Não fazem parte? As pessoas? Não. Não? Não fazem parte da estação rodoviária? O que faz parte da estação rodoviária? A estrutura. A estrutura. Se eu tiver a estrutura por anos que nunca passa nenhum ônibus e nenhuma pessoa, isso é uma estação rodoviária? Não, não funciona, mas é uma estação rodoviária. Não é. Então o que acontece é o seguinte, é completamente arbitrário o que a gente define que faz parte do objeto ou não faz parte. É completamente arbitrário. A gente escolhe isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas já foi estudado como na nossa psicologia. A gente usa o mecanismo de pensar que há objetos no mundo porque isso é muito importante. Então nós temos a ilusão do nosso cérebro de que as coisas persistem. Certo? E por que nós precisamos disso? Nós precisamos disso e os estudos mostram que a gente faz isso desde criancinha. E por que a gente faz isso? Porque apesar de o conceito de objeto ser uma coisa que não existe, certo? Já que o mundo está em constante mudança, a gente precisa do objeto para quê? Por exemplo, esse celular. ele está sempre mudando. Mas eu preciso ser capaz de pensar que ele é sempre o mesmo celular. Por quê? Porque eu vou pensar nele como esse é o meu celular. Eu posso pegar ele. Eu posso pegar os objetos que as pessoas pensam porque eu estou aqui sentado com o usuário pensando no sistema dele. E esses objetos vão virar uma coisa formal. Por que vocês acham que é importante formalizar um objeto? para deixar padronizado? Padronização? Pensa o seguinte. Eu podia não ter nenhum formalismo. Eu podia sentar com os olhos e fazer um papo. E antigamente ele fazia assim. Ah, bate um papo. E aí? Como é que vai? Toma um café, bolinho e tal. E aí eu podia anotar do meu jeito. Fazer umas bolas, um negócio. Por que é importante eu ter algum tipo de formalismo? Evitar falha de comunicação no decorrer de projetos? Evitar falha de comunicação é importante. Por quê? Porque os objetos eles vão ser usados para comunicação. E comunicação entre você e o usuário e entre você e as outras pessoas da sua equipe. As outras pessoas estão trabalhando com você. Vocês vão aprender a fazer isso aqui no trabalho de equipe. Vocês vão trabalhar em conjunto. E vocês vão precisar aprender a formalizar as coisas para vocês poderem se comunicar. Então, notem que eu estou fazendo um processo em que eu estou mostrando para vocês desde como vocês pensam o mundo de que vocês nasceram pensando o mundo em objetos e classes. Então, esse modelo surgiu não porque só com uma boa ideia, mas ele surgiu como um processo derivado da forma como a gente pensa o mundo. Certo? E ele está... E ele, por isso, a orientação de objetos, ela foi se tornando muito bem sucedida. É uma das mais poderosas metáforas que existem porque a gente pensa o mundo assim. Ela passou a influenciar tudo. Ela nasceu na programação e se espalhou para análise, banco de dados, para tudo que é área que você imagina. Eu vou mostrar um pouco desse histórico. Então, a gente vai aprender e é por isso que é importante que a gente precisa. E, na verdade, assim, eu posso falar de modelos. A gente usa modelos desde sempre. Não foi a computação que inventou modelos. Mapas, etc. Mas, eu vou dar uma pausa nessa parte aqui e agora eu vou anunciar um exercício que vocês vão fazer em casa e trazer na próxima aula. Tá certo? Eu vou abrir lá no Classroom em um lugar para vocês submeterem esse exercício. Então, eu vou pular uma parte aqui e vou direto ao exercício. Eu vou colocar essa primeira parte lá também que eu não tinha colocado mas lá no... Peraí, tá aqui. Deveria... Ah, tá aqui. Então, esse exercício que é a continuação daquele mas esse vocês vão fazer em casa é o seguinte. Agora, eu vou sair dessa visão mais geral e existe uma razão para isso na próxima aula vocês vão entender e eu vou pensar em código mesmo. Agora, imagina que você fez o levantamento que você tem um projeto você tem tudo. Agora, eu tô pensando em código. Esqueça todo o resto que eu falei pra eu pensar em codificação. Tá certo? Eu quero que você escreva um módulo pra calcular a próxima parcela de um financiamento. Certo? Então, você imagina que você... O cara chegou aqui sentou e disse assim quanto é que eu tenho que pagar esse mês? Tá certo? Você pode ter um programa com interface gráfica não me interessa. Você não vai fazer o sistema todo você só vai fazer uma função que eu chamo ela e ela me diz se a próxima parcela é tanta. É só isso que eu quero. Se você quiser imprimir na tela só pra testar ela tudo bem. Mas é só isso que eu quero. Tá certo? Bom, a próxima parcela de um financiamento. Quais são os dados que você tem? Você vai saber o valor da primeira parcela. Tá certo? Você vai saber o número de parcelas e você vai saber o percentual de juros mensal. E a próxima parcela que é a que você vai dar pro cara pagar naquela hora é sempre a parcela anterior mais os juros. Tá certo? Então é um juro que a gente chama de composto. Porque ela vai aumentando. Você vai pegar a parcela anterior e acrescenta o juro. Pegar a parcela anterior todo mundo entendeu como é que calcula? É bem simples. Tá certo? Bom. Só que é claro que tem uma parte que não está aí que o seu sistema vai ter que fazer um controle e saber qual é a parcela que está agora. Porque o cara sei lá tem 10 parcelas eu tenho que pagar qual? É a sexta? Então eu vou ter que ter um controle. E vocês que vão se virar pra fazer esse controle. Vocês vão criar variáveis? Não me interessa. Então como é que vocês vão fazer agora? Dado esse problema aqui no aqui no Júpiter tá? Eu quero que vocês escrevam em linguagem C tá? Eu vou botar o link lá no Classroom. Tá certo? Eu quero que vocês escrevam em linguagem C como é que você calcula como é que você vai calcular a próxima parcela. É uma função você pode fazer uma função em C basicamente você chama a função ela calcula o valor da próxima parcela. A primeira vez que eu chamar ela ela vai retornar o valor da primeira parcela. A segunda vez que eu chamar ela ela vai retornar o valor da segunda parcela. Terceira vez quando acabar a impressa ela retorna 0. Acabou a impressa. Tá certo? Tudo bem? Entenderam como é que é? Ah, mas ela tem que ser esperto bastante pra saber qual é a próxima parcela? Sim, ela tem. Ah, como é que eu faço isso? O problema é de vocês. Eu tô deixando em aberto mesmo porque eu quero que vocês pensem sobre isso. Como é que a função sabe quem é a próxima parcela? O problema é de vocês. Resolva. Tá certo? Aí depois eu vou querer que vocês melhorem isso. Vocês vão tentar reduzir o número de parâmetros. Tá certo? Quando você chamar a função eu quero que você use o mínimo possível de parâmetros. Vocês que vão pensar como é que vocês vão fazer isso. Vocês não ficarem sobrecarregando a comunicação com a função. Vocês vão entender provavelmente essa etapa quando vocês resolveram a anterior. E por último a terceira etapa vocês vão considerar que vocês fazem múltiplos empréstimos. Então que estão correndo em paralelo por exemplo dez empréstimos e que você tem que ter o controle de cada um separadamente. Tá certo? Ah, o primeiro empréstimo tá na terceira parcela o segundo empréstimo na quinta esse aqui tem e tal você tem que controlar. E eu quero a solução desses três. Você fez isso o que você vai fazer? Aqui no tem algumas coisas importantes. Primeiro ele não grava lá ele não deixa gravado lá no binder. Uma vez que você fechou a janela você perdeu tudo. Sem que for mais é verdade. Então duas coisas você vai fazer assim você clica com o botão direito aqui e pede pra fazer um download. Tá? Ele vai baixar esse notebook isso é a única coisa que eu quero. Ele vai baixar você baixa na sua máquina local notebook e você submete no Classroom. É só isso que eu quero. Tá? Entenderam? Eu recomendo que de tempos em tempos você faça um download porque se acontecer algum crash qualquer coisa você não perde tudo. Já que o Jupyter ele não o Jupyter não não é o Jupyter que faz isso o binder o Jupyter se você instalar o Jupyter na sua máquina e você pode fazer isso se quiser também ele vai gravar sempre o Jupyter fica sempre gravando mas no binder ele não salva você tem que fazer o download então o que eu sugiro pros alunos é vamos fazer um download de tempos em tempos pra você não ficar duas horas fazendo trabalho e depois pede tudo. Tá certo? Todo mundo entendeu? Foi? Não, o que você pode fazer é a função e o programinha que chama ela pra testar porque você vai querer testar Deixa ali porque eu vou querer rodar e ver o resultado sei lá faz um loop e chama pra calcular n parcelas chama a sua função entendeu? Não tem que fazer uma main é é que esse aqui não tem main você escreve direto ali você vai fazer a função e chama direto sim eu vou colocar o anjo porque ele não perde tá bom? E aí